Assim que começamos Bloodborne, estamos numa clínica recebendo transfusão de sangue. De repente, somos abordados por um cara numa cadeira de rodas. Ao olharmos pro lado, encontramos um lobisomem saindo de uma poça de sangue, onde misteriosamente ele pega fogo, e depois vários bichinhos com uma cara bizarra vai escalando a gente. Isso tudo em 10 segundos, onde acordamos na clínica de Ocefka. Um lugar bem isolado, onde ouvimos apenas alguns barulhos e grunhidos estranhos. Pra logo na frente, a gente descobrir que existe um lobisomem se alimentando. E a gente possivelmente vira a janta dele também. A gente acaba caindo num local chamado de Sonho do Caçador. E esses são só os primeiros minutos de Bloodborne. Bloodborne é um jogo que lançou em 2015, há quase 10 anos, pro Playstation 4. Desenvolvido pela From Software, dos mesmos criadores de Dark Souls, eles lançaram em parceria com a Sony este game. Entretanto, Bloodborne se tornou um jogo bem esquecido. Ele recebeu uma DLC a The Old Hunters, mas depois disso, nada mais aconteceu. Não tivemos nenhuma sequência, nenhum conteúdo novo, nenhum remaster, nenhum remake. E ele é um dos jogos mais pedidos atualmente pelas pessoas. Mas por que diabos as pessoas amam tanto Bloodborne, o que faz ele ser um jogo tão bom? E pra muitos, inclusive pra mim, o melhor jogo da From Software. A gente vai falar um pouquinho sobre ele abordando alguns principais pontos do porquê que faz o Bloodborne ser um jogo tão único, tão diferenciado e tão maravilhoso. Então antes mais nada, deixa seu likezão, se inscreve aí no canal e vamos nessa pro vídeo. Ao chegarmos em Bloodborne, nós fomos apresentados à cidade de Arnhem, onde aconteceu alguma espécie de catástrofe. O fato é que as pessoas saem aqui à noite pra caçar lobisomens, na tal conhecida noite de caçada, e nós somos um desses caçadores. As feras infestam as ruas daqui. E a primeira coisa que chama muita atenção em Bloodborne é a sua temática. Ele se passa bem diferente de todos os jogos da From Software até agora. Ele se passa na época da Era Vitoriana, onde nós temos aqui armas de fogo, mas também o combate próximo. E aqui nós temos o primeiro diferencial que faz Bloodborne ser especial. As suas armas. Nós temos as conhecidas Trick Weapons, que são armas que elas podem se moldar em duas formas. Não são todas que acontecem isso, mas muitas acontecem. Então a gente tem o machado, que ele tem uma forma curta e uma forma maior. A gente tem o serrote, que tem uma forma dobrada e uma forma estendida. E essas armas são bem charmosas e bem únicas e que refletem esta época, esta parte da caçada. Elas são bem criativas, muito bonitas, algumas extremamente viajadas, mas todas são de um nível de detalhe muito bonito, muito bem feito. É muito legal como a From Software consegue transparecer aqui que essas armas pertencem realmente a esta época. Embora sejam armas fictícias, fantasiosas, muitas delas, eles conseguem passar uma vibe de que elas pertencem de fato à época vitoriana. Então seguimos parte do nosso jogo caçando criaturas, lobisomens, seres bizarros que se transformaram aqui dentro dessa cidade. E parece que é isso o nosso jogo. Nós vamos andar e caçar essas criaturas até chegar ao final. Se não fosse por um único detalhe, um momento onde o jogo muda todo por completo. Ao chegarmos em Barganworth, no local onde encontramos uma aranha chamada de Ron, ao derrotarmos ela, uma criatura estranha aparece. Uma noiva grávida chorando ao mesmo tempo que a gente escuta sons de crianças ao fundo. E aqui tudo muda. Uma enorme lua aparece no céu. E todo o véu é quebrado. A gente começa a ver criaturas que antes eram invisíveis pra gente. Essas criaturas são conhecidas como Great Ones. Basicamente o jogo muda de um jogo que parecia ser um jogo de lobisomem vitoriano pra um negócio totalmente inspirado em HP Lovecraft. Com criaturas cósmicas, onde a compreensão humana é tão difícil de entender que nós acabamos ficando loucos. E isso é transparecido no jogo. Nós podemos obter conhecimento. E cada vez que a gente obtém mais conhecimento, mais é possível ver o mundo da forma como ele é. Ou como não era pra ser visto. Inclusive se você tiver conhecimento suficiente, você consegue ouvir até um bebê chorando de fundo. Antes da lua vermelha baixar, é possível ver isso. Porque o conhecimento te permite encontrar e ver essas criaturas. E aí o Bloodborne se transforma basicamente em um jogo de entidades sobrenaturais. Entidades vindas de outro mundo. Ou até entidades cósmicas. Existem entidades, inclusive, que nós nunca vimos a imagem dela. Mas já ouvimos as vozes. Elas são tão poderosas que as vozes delas transcritas transformam-se em runas. Que dão poderes para os nossos personagens dentro do game. Isso faz Bloodborne ser basicamente uma das melhores obras e adaptações, se a gente quiser considerar assim, de Lovecraft para os jogos. Embora não seja algo direto a Lovecraft, sim uma adaptação, uma inspiração do autor. Mas ainda assim, eles conseguem fazer isso de uma forma fenomenal. O terror cósmico, o visual das criaturas, a forma como elas interagem com o mundo, faz Bloodborne ser um dos jogos mais únicos da From Software. Se a gente for ver, a From Software cria muitos jogos de RPG medieval. Algo que a gente já está um tanto acostumado a ver. Só que algo como Bloodborne até então, ela ainda não fez. Toda essa estética, visual, época, arquitetura do game contribui para ele ter um visual único e ser um dos jogos mais memoráveis dentro dos jogos criados pelo Miyazaki. Mas não é apenas isso. Se você jogar Bloodborne apenas pela gameplay, eu digo que você está aproveitando em torno de 60% apenas do jogo. Embora todos os jogos sou os que você possa jogar tranquilamente sem você entender um A da história, no Bloodborne eu acho que a história é muito mais essencial. Porque aqui é importante você entender do porquê que o mundo muda tanto da metade do jogo. Por que param de aparecer lobisomens e começam a aparecer criaturas cósmicas bizarras vindo do espaço. Você começa a querer entender o porquê tudo aquilo está acontecendo. E embora a narrativa ainda seja da mesma forma dos Souls, ela acaba sendo muito mais impactante na minha opinião do que se você aproveitar a história de qualquer outro jogo já criado pela From Software. Embora a história sim seja interessante de se entender em todos os jogos, eu acho que no Bloodborne ela tem um peso a mais e ela é muito mais incrível do que os outros jogos inclusive. E ela casa muito bem com essas criaturas cósmicas, porque as criaturas cósmicas elas são algo além da compreensão humana. E as lores da From Software elas acabam sendo meio que além da nossa compreensão, ficando muito na margem de especulação e de tentar entender algumas coisas observando o que a gente vê ao redor. E você somando nesta forma criaturas que nem os próprios humanos entendem direito, não importa se é você ou se são os personagens dentro do jogo, isso dá um charme a mais e isso compõe harmonicamente a forma de contar a história que a From Software já fazia. Então somando além de tudo, a lore e a história do Bloodborne ela acaba sendo menor do que todas as histórias que a From Software já criou. Tudo bem que isso pode ser até um ponto de vista, meu, mas eu acho que a maioria acaba concordando nesse ponto. O combate. O combate de Bloodborne, ele meio que definiu o que seriam os próximos combates Souls. Ficando extremamente mais ágil. Onde os Souls antigos eram bem mais lentos, Bloodborne apoiou na agilidade e isso colou muito bem. Então ele acaba ficando muito bem datado. Além disso, a jogabilidade dele acaba sendo peculiar, apesar de ainda manter o sistema Souls. Aqui não temos escudos, basicamente não temos escudos. O Perry funciona de uma forma diferente, onde a gente precisa utilizar minhas de fogo. E basicamente todo o resto do jogo funciona na base da esquiva. Tornando um combate bem ágil e focado em você se esquivar a maior parte do tempo. Com a adição das armas e dos poderes arcanos que a gente tem no jogo, a gente tem uma composição de uma variedade muito legal e que consegue ao mesmo tempo se afastar bastante da jogabilidade clássica das versões medievais da From Software. Um combate rápido, fluido, digno de um caçador numa noite de caçada, por que não? E por último, eu preciso falar de uma coisa que também é especial no Bloodborne, que é a sua trilha sonora. Ela acaba sendo superior que todos os outros jogos também já criados. Não só porque elas são incríveis e maravilhosas, e sim porque elas também contam histórias. Enquanto os outros jogos da From Software, eles possuem umas letras em latim, eles na verdade são apenas samples. Coisas feitas para poder suar como latim, mas elas não tem nenhum significado real. Já no Bloodborne, não. A maioria dessas letras, elas contam uma história e elas contam um pouquinho da história do chefe, como eu já comentei aqui. Se você observar, sim, elas tem letras reais. E elas até foram descobertas de formas oficiais há pouco tempo atrás. Então, o que faz Bloodborne Especial? Na verdade, o que faz Bloodborne Especial é um conjunto que ao mesmo tempo, ele já incorpora coisas que a From Software fazia, ao mesmo tempo, ele traz coisas muito únicas, tanto no seu visual, arquitetura, level design, algo que até poucos jogos mesmos que não são da From Software se arriscam a fazer. Eu poderia ficar, talvez, por horas aqui contando as peculiaridades e coisinhas únicas que Bloodborne tem. Mas eu acho que isso daí já é o suficiente para você entender o porquê que há tanto amor por esse jogo. Porquê que há tantas pessoas pedindo uma continuação ou um remaster, ou um remake, independente do que seja, a galera gosta da lembrança que Bloodborne passou para elas. A imagem, o visual, a estética que esse jogo tem. Tudo compõe de uma forma muito harmônica, bem feita, e você sente que você está num mundo estranho, que você está num mundo que você não vai compreender tudo o que está aqui porque tem coisas extremamente bizarras espreitando na esquina. Isso é Bloodborne, e por isso que esse jogo é tão amado, é tão especial, e ele acaba sendo único de tudo o que a From Software criou até os dias de hoje. o som o que está acontecendo. Pois deixamos, as faz com vocês, as familiaимas, as far undeiras, a gente ainda morna. que tem fatos, e não Jessarrealismoaspas com eles imperme Esganismo na única A CIDADE NO BRASIL